Oi, alores da Erika! Tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma sobremesa de base. Espero que vocês gostem da receitinha, então bora começar! Então pra começar essa receita, em um recipiente acrescente uma caixa de leite condensado. Você pode fazer esse processo no liquidificador, tá bom? Que não tem problema. Junto, meia xícara de leite em pó, marca de sua preferência. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. Vou misturar aqui, né, esses ingredientes pra esse leite em pó dissolver no nosso leite condensado. Prontinho, dissolveu aqui o nosso leite em pó. Em seguida acrescente uma caixa de creme de leite. Essa é a primeira camada da nossa receita, certo? Uma xícara de leite. Lembrando novamente que as xícaras são de 240 ml. E um pacote de gelatina sem sabor, já hidratada. Se caso você não souber como hidratar a gelatina, é só você seguir as instruções que vem atrás do pacotinho. Que lá vem ensinando certinho como você preparar ela, tá? Como hidratar. Então vamos misturar tudo muito bem esses ingredientes, até tudo ficar bem homogêneo. Enquanto eu vou misturando, já deixa aqui nos comentários em que cidade você tá me assistindo. Então eu misturei aqui tudo muito bem. Vamos transferir pra forma, que eu já tenho aqui untada, com um fiozinho de óleo. E transfere os nossos ingredientes aqui dentro. Lembrando que essa forma tem 22 cm de comprimento, certo? Então vamos levar lá na geladeira, até firmar bem essa sobremesa. Leva por volta aí de 1 hora, 1 hora e meia, tá bom? E daqui a pouco eu volto pra gente fazer o segundo passo da nossa receita. Então pro segundo passo dessa receita, você vai precisar de uma caixa de leite condensado. Em seguida, uma xícara de cacau em pó, 50%. Vamos misturar esse cacau em pó com leite condensado pra ele dissolver bem. Como eu falei, né, no começo do vídeo, você pode utilizar o liquidificador se você preferir, tá bom? Então eu misturei bem, né, aqui até dissolver bem o nosso chocolate. Vou acrescentar o nosso leite. Aqui eu tenho 2 xícaras e meia de leite. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. Vou misturar pra roder esse leite e dissolver bem aqui nos nossos ingredientes. Delicadamente pra não fazer aquela bagunça aqui na nossa mesa. Então, salve bem aqui o nosso chocolate. Por último, vamos acrescentar 2 pacotes de gelatina sem sabor. Nessa parte aqui eu vou acrescentar 2 pacotes, porque essa segunda parte da nossa receita precisa estar bem firme, tá? A base dela, porque ela vai ser a base. Mas se você quiser fazer só com o pacote, pode também, mas vai ficar mais molinha. Então, eu prefiro que você faça com 2 pacotes de gelatina pra poder essa base ficar bem firme. Então eu vou misturar novamente só pra essa gelatina dissolver bem nos nossos ingredientes. E depois de tudo misturado, é só transferir junto com a nossa primeira camada, que já firmou também. Então como vocês podem ver, ó, tá bem firme, certo? Vou pegar aqui uma faca e vou passar aqui nas laterais da minha forma delicadamente. Dessa forma, pra poder soltar essa primeira camada aqui, tá? Então, feito isso, vamos transferir a nossa segunda camada aqui dentro. Bom, vou transferir a metade, vou vir com a minha faca delicadamente e vou abrindo pra poder essa segunda camada, ela entrar por dentro e a parte branca do leite, o recheio do leitinho, ficar dentro dessa receita, tá? Ela virar um recheio, que eu vou fazendo assim pra poder ela virar o recheio da nossa receita. Então você vai fazendo assim. Ó, vou abrir aqui, dessa forma, e vou acrescentar o restante. Eu vou pegar aqui a minha espátula, que eu acho que vai ser mais fácil pra verificar. Ó, tá solta, tá vendo? Ó, ela tá solta. Faça isso com delicadeza, pra não machucar a primeira camada. E prontinho, agora vamos levar na geladeira na parte normal. Essa parte é um pouco mais demorada, leva em torno de duas a três horas, tá? Você deixa lá na sua geladeira, até firmar bem, e depois eu volto com o nosso resultado final. E a nossa receita ficou pronta. Agora, com a ajuda de uma faca, eu vou passar nas ladeirais com cuidado, pra não ter risco de machucar a nossa receita, tá bom? Agora eu vou pegar aqui o nosso prato, e vamos virar a nossa sobremesa. Então vamos tirar, e olha só, gente, que fácil desenformar, tá vendo? Por isso que eu indico vocês a utilizar o óleo, porque o óleo não deixa o gosto, e ele facilita bem mais você tá desenformando aí a sua sobremesa. Agora é só a gente tirar aquele pedaço e mostrar pra vocês de pertinho. E olha só, minha gente, que sobremesa maravilhosa. Vale super a pena vocês fazerem na casa de vocês, hein? Façam, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido. Espero que vocês tenham gostado. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!